Já fui 9, já fui 6, você pode mudar aí? Tô com várias condições. Dito aí no chat. Isso aqui. Os Paraíba é no 12. Os Paraíba é no 12. Os Paraíba é no 12. Quem não lembra da meca, da oposição, já manda no chat. Snoop é 9, não é? Tem Y9, mano. Então manda no chat, Snoop, pra esse cara ver que você é Y9, mano. Os Y9, pronto. É possível, cara. Galera, alô? O Rasp, o Joyboy, tô no 12. Snoop tá no 9. Eu tô no 6. Quem que tá no 6 junto comigo? Eu acho que é da você. E no início é da com você. Então o Baell é 9 com o Snoop. E o Yakedo no 6. Vou botar a tela cheia. Fechou. Tem que marcar isso lá no Salgadas, mano. É bom, mano. É boa, boa. Aqui não pega elixir, não, né? É só o bolinho, né? É, só o bolinho. Alguém tem bolinho? Eu tenho. Eu tenho 20 bolinhos, bora. Olha o cara de bolinho aí. Deixa eu só ver onde ele está aqui, peraí. Badeiro. Eu vou correr lá pra frente, eu vou ficar esperando. Quando vocês pegaram os tablets aí... Tem que voltar... Lembra... Lembra que tem que voltar às curas, tá? Voltar às curas? É, quando for lá na mecânica do dragão. Que mecânica? É 13 ou não, tá o dragão lá? Em geral, no dragão. 13. 13? Deixa parado no 13. 13, 14. Por aí. Show, show. Ninguém bate mais. No pilotar, não vai pegar na frente. Caralho. Pega tudo que conseguir, mano. Máximo que conseguir. O que vai se fazer daqui? Já boa aí todo mundo aí. É bom... É bom pegar 3 pessoas, mas se pegar 2, tá bom. Dá pra dar, né? Deixa eu ver quantos que eu tenho. É porque 2... Eu já tenho 10. Já tenho 10. Rolou, Fih. Porque como faz 2 ou 3 vezes o Prist, só 2 pode dar merda. Porque o cara vai pegar o tanto de placa que dá pra fazer só 2 vezes. Só 1 vez, no caso. Oi? Essa aqui tem um monte ali em cima. Por que ele não pode entrar de novo? O problema é que se ele morrer, vocês falham. Foi. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Por isso que é bom 3, porque aí 3 pessoas vai ter placa e 3 pessoas vai entrar. Eles já pegaram tudo? Já, já. Pode ir. Eu tenho 10, o Snoop tem 12, né? Eu tenho... Aí você é suficiente. Gente, você tem quantos? É o suficiente pra 2 vezes só. É, o Snoop é 3. O Snoop é 3 e o que tem 12, é 2. Eu tenho 10. Mas você reviva, tá? Então, o problema de ser isso é que se o Snoop morrer, o Ivo... Eu vou dar... O boss ficou invisível pra mim. Já, já força, já força. Dei, pequena. Cuidado, rolada. Se você depois já streama, joga aí. Não, não streama não. É o primeiro, o boss, o segundo e o terceiro é fichinha, velho. O TK não prendeu, cara. O TK não tinha prendeu essa porra. Caralho, mano. Ó, eu deixo o poro no boss. É double, bro. Caralho. É double, bro. Ficou molido. Não. Acabado. Peraí, peraí. Deixar. Caralho, cara. Caralho, cara. Eu tomei disso, então. Stomp? É stomp não, é o que deu um negocinho no chão. Do confusão. Foi mal, Richard. Foi eu de novo. Sério, mano? Sério. Tava lá no outstown aí no boss. Ah, mano. Só isso. Posição, só isso. Posição, não. Posição, paraíba 12. Paraíba 12. Paraíba 12. Joybuy é 12? Joybuy. É 12. É 12. É, lá marca. Ó, parece que tá lá marca. O que tava comido aí é aqui, né? É ele aí, mano. Marca tá no... Comigo, amigo. Tá. É, parei que eu morro. Ah, mano. Esse... Nossa. Eu tomei um slow fudido, cara. Mas aí cês batam tranquilo, é fácil. Nossa, querido. Tá. Vai rolar, sai do lado dele. Stop. Ame 6. Stop de novo. Se bem que oé aquecia é muito ruim, né? O ptpk tá possendo é perigo. O ptpk tá possendo é perigo. O ptpk tá possendo é perigo. Ptpk me prendeu na parede, cara. Pôr vcpp. Tá. Vai dar outra mecânica aqui, pô. Sobe. Tá preso, cara. O boss não tem que... Vou deixar um toque de altura de seu lado. Eu tô saindo. Ah, mano. Não consigo fazer... Dá pra você dar escape? Tá aí agora. Tá, acabada. Reboofa aí quando puderem. Vai rolar, sai do lado. É, já junta já. Já junta, galera. Fiquem junto depois. Fica junto, fica junto agora. Aqui do ladinho do... Joga geral junto. Pronto. Agora solta todo mundo. Olha, ficou rápido. Ah, mano, tô no chão. Não consegui salvar. Deu merda, deu merda. O Imo salva? O Imo não salva. Vamos morrer os dois. Do jeito. Dá pra matar aqui. Dá pra matar. Só não pode levar dano. Mano, eu preciso de rebuffa ainda. Eu mecânica. Posição. Posição? Eu vou ficar aqui no 12, ele tá solo aqui? Eu tô 12, eu tô 12. Ah, não. Vai lá, vai lá. O safe, tá safe. Tá comigo o debuff. Pode bater se tiver solzinha, Lothar. É só da gente básica, não precisa... Já bateu, Lothar? Desculpa. Oi, já bateu. Eu. Vai ficar? Ele morreu. Não, eu morri. Ah, tá mostrando pra mim não. Não? Não. Não. O jogo já começou tudo, cara. É só um... Caralho. Esses patas aqui é foda. É, é pequenininho, né mano? Dá um desespero. Não, pra acertar ali eu tive que ir 3 vezes. Passei, deixa eu passar esse pedaço aqui. Gostando com os timentos com os pontos aqui. Quando fica muito perto do boss, o Zon fica horrível, cara. Nossa, tinha que ver quando ele me prendeu a parede, mano. Me prendeu aqui também. Ah, faz apetito, mano. É bofa aí, gente. Só um... Um ponto ali na hora da mecânica de soltar o polvo. Quem tá marcado pode soltar o polvo. Ah, o seu drop? O seu drop? Quem tá marcado pode soltar o polvo e... E o boss segue você, entendeu? Então, se você for pra uma área que ninguém vai... Vai tomar o hit, você pode fazer isso e depois sair da área, entendeu? Ele marca, né? E você corre pro outro lado. Eu faço as estátua? É, o Snoop faz as estátua. Pera aí, rapidão. Um minuto aqui. Eu vou fazer as 3, mas qualquer coisa... Deixa uma reserva aí. Qualquer coisa eu posso ir também. Tá. Tá. A gente não precisa querer ver o vídeo do... Ah, é. Antes do boyzlan eu mostro o negócio dos healer. Ou você já fez, já. Alguma vez. Nunca fez, mas eu não sei como é que é, mano. Eu entro lá, puro... E entra o pé pelo outro lado, não é isso? Você tem que pular. Você tem que pular. O quadradinho que os healer estão dentro, ele é um degrau. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Você tem que chegar, pular e clicar, entendeu? Depois sai. Eu já falei uma mensagem dele, já. Ah, todo mundo aí? É só isso. Tá esperto que tá aí? Tô. Bora, bora, bora. E é bom quando ele for um pouquinho antes dele entrar também. O Luffy tá aí? Não, 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 o Luffy não. O Luffy viu? Ué. Ele foi beber água com coisa, foi cagar. Mano, o Mac ali do Basilisco, quem tiver solto, foca em tirar um dos Santos, porque o Santos tira todo mundo muito fácil. É, todo mundo aí? Não, a gente tira um. É, o Rod Flux tira muito fácil. Tá faltando um só? Bora. Todo mundo aí. Era tu. Era il? Il? Era o tio Irã. Tio Irã? Não tá tendo o tio Irã hoje aí? Pra silêncio aí, cara. Ele amarrou as crianças. É do pai hoje, cara. Final de semana, cara. Quase segunda, domingo, ali, safe. Doze horas, rapaziada. Ah, mano, perdi o ponte. Perdi tudo já, cara. Ponte demente, aboliche. Caralho, quase. Não tá. O cara fica apressado pra bater. Ah, mano, olha esse pos, cara. Não vai deixar eu bater, velho. Renovei o chão. O zelinho tá bom, hein. Dá pra gente passar. Ó, estátua. Vai lá. Eu dei uma pra pequena. Nossa. É, eu ia falar isso. Se puder as estátua, já dá uma curinha. Ó, cuidado desse boss aí que tem um socão dele que mata, tá? Tá. Vou testar um totem aí no boss. Meio, meio. Vou apertar o foto e o jogo fez. Ó, estão. Eu vou dar a Imo, tá? No bloco dele. O louco. Vou dar a Imo, mortal. É bom dar o Imo logo. Sacar uma merda de chegar atrás dele. Ó, separa. Separa, separa. Tô covid. Vou dar a cura pequena. Ó, esse socão aí. Eu não tomei não, mas deve doer. Ah, ele cancelou minha verdura. Vou dar a cura brecha. Puxou. Lute. Tem que dar a sua gente quando você tiver com pouca vida. Tá feito. Cura não funciona. Nossa, o dano pra matar essas bolinhas aqui tá muito safe. Mano, eu tive impressão que aí no meio, o que conta é o máximo hit que você quiser dar, cara. É não, é não. Pera... Pera... Pura, 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 pura. A meia a gente não porou nada, ó. Mexe que tá cedo. É dano. Precisa de dano. Ó bom. Espera a tua vida ficar na metade, Lu. Fica na metade que ele solta a gente. Metade o que, cara? Cê acha que minha vida vai ficar na metade? Ô, eu acho que não consegue bater, né? Solo. Tô matando o bicho aqui, mano. Suave. Tô indo lá. Rescato... Ah, o da pequena... Cê pegou? Não, não, não. Peguei não, mas eu acho que eu tô pegando de boa. Tá. Ah, peguei, peguei, peguei. Peraí. Acabando... Acabou. Vai renascer, Lucas. Cê rebuffa aqui o Lux. Ah. Eu vou feio você. Tá forte. Cura essa hero. F. É essa hero aí, ó. Pode bater no board, tá? Só fica escura aqui. É, eu não sei onde o board tava. Eu sei onde o board tava. Cura essa hero. Cura essa hero. Cura essa hero. Ah, mano. Que risco, cara. É o meta. Olha o debuff de defesa. Tá foda, hein? Fica um pouquinho longe do board. É, é, é. Não tô nem atingindo direito, mano. É, esse é o raizinho. Lado-high. Cura esse alto. Cura esse alto ali. Cura no board. É, line drive de meio. Tá mandando pegar a tenião do meio. Cura esse alto ali. Cura esse alto ali e sai da frente do boss? Cura esse alto da união. Cura esse alto ali. Só foi muito cedo. Que isso? Buffo? Buffo. Tá puto o boss vim. Eu não levo o soco, mano. Duvida em bater, mano. Deu tanto se eu cair. Eu acho que é uma card espetida. Ah, junta, junta, junta. Minha outra cabecinha aqui. Uma card espetida dessa aqui não vai ficar. Precisa, mano. Eu vou fazer, mano. Meio, meio. Meio, meio. Cuidado pra não cair no bait. Ah, esse é o bait. Vai. Agora deu tempo de sobra, véi. Mec. Foi pra grande. Puxamos eu. Fica a statua já. Pessoal. Radeirinha. Tá todo mundo aqui. Caralho. Caralho. Fiquei preso por causa da G League. É. Solta a gente, cura a fuga. Mata o boss aí, luta pra gente. Foda aqui, viu. Foda aqui. Só tá a duas. X, zoom com o boss. Tá com 21%. Ih, debuff de defesa. Vou levar um Solve Senna agora. Tá na ultima ult. Os Marines já matou o boss tá. Cma gente velhe, cara. Tá na ultima 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 ultima? Ó cara. Logo. É, mano. Esses três boys é muito fácil. Agora é o sapo. Sapo imundo do cararro. Tá com um cronômetro aí. Nossa, o cara quer usar cronômetro. Só correr pra pano. Não, eu não to mais top, mano. A gente to mais top aqui é... Não acontece nada. Não acontece nada? Não dá dano, não. Tô falando, mano. Os três primeiros boys é... É, tá pronto aí, mano. Eu tô. Tem senso, mano, o cronômetro. Mas pode ir. Tá, pode. O cara não dropa nada, velho. Bora. 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 A gente vai te olhando pra parede, gente. Vai joibot. É, isso não vai era. Não dá pra meter um VOD Nezaia aqui, não. Zarou, velho. Tem muitas abertas. Vai dar... Vai dar storm no meio dessa parede aqui, galera. Então já volta na hora que... Na hora já volta. Sabo preto. Sabo preto. Cuidado. É só não usar skill. Bora. Não sei se essa primeira storm conta com o tempo. Vai tá ligado aí. Bom, o boys iniciou agora mesmo, então. O que 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 tá? É um e meio, né? Storm. Tá ligado, mano. É, só tem hora que vai um e cinquenta. Ah, mas aí tranquilo, né? O processo é só parar um e meio. Uma hora ele dá. Galera, só por preocupação. Não tem porque usar harmony e hero skill agora, tá? Só no check se precisar. Então não precisa gastar hero skill nem harmony agora. Primeiro check o mundo vai tá vivo, então também provavelmente não vai precisar. Sapazul. Guarda pra quando precisar. Check. Ele vai gastar alguma coisa. Sai da frente. Prepara pro stomp. É, stomp. 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 Tá em um minuto. Vinte segundos pro storm. Ih, já viramos, né? Já viramos, né? Já viramos. Já viramos. Stomp. Playstyle, storm. Playstyle, storm. Cagada, vim! Cagada, vim! Vai ter stomp depois, viu? Seganda stomp... Agora eu devo check. Gurg, gurg. O que é matar o amarelo? Ou eu vou deixar ele vir? Eu posso matar O que? Fui É o que eu estou com a 9-6 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 1 minuto para estar A gente está a virar nessa barra aqui logo Crasse 20 segundos Ah não, 50, estou trolando Aí deu o check de novo Tem azul Tem azul galera Matar um azul aqui rapidinho Ah não tem não Ué, nasceu Era para nascer? Vai nascer, vai nasceu já Nasceu amarelo Eu mato amarelo Armin 20 Vai nascer Vai nascer Vai nascer Vai nascer Olha onde está o status Talvez lá atrás 10 segundos Já corre lá gente Me emprestar Vai dar um stomp agora Fica de olho no boss Ah não, foi breath Tem a procura Mas não pegou Cadê o status Aí ele agarrou Tá muito lá É Tá suave Azul Pode posicionar Tem tal tem que ter não Model in Tem um caltem no meio Aí storm, storm Storm O sapo Tá carregando o stomp O sapo Cuidado com o stomp Cadê eu morrer? Não tem um z frame Nossa tem muito azul Mato azul Vou dar pro pênalti Acho que foi Pode virar essa barra Acho que foi o azul 4 e 40 próximo Tom Tem mais azul na cena galera Não tem mais azul Virou Virou Mata os azul Agora é check Aqui ó Pera apareceu a barra A gente só tacar esse aqui ó Só debuff ele Storm em 30 segundos Sapa azul Sapa amarelo Nascendo mais azul Amarelo amarelo Amarelo, joga amarelo. Mas tu que matou amarelo, cara. Matou. Eu achei que não tivesse nessa run. Azul. Tem que matar os azuis. Precisa parar toda a pt pra matar a azul? Precisa sim. Isso atrapalha muito. Toda a pt? Sim. Azul? Porque não falta dano. Se for o cara que matava a azul, a gente não faz. É porque o azul dá muito slow. Vai ter storm. Bate no boss agora não. Vem pro jogo. Vem pro lado da storm já, que é o lado de cá. Pode bater no boss se tiver na estátua. Pode bater no azul. Storm pra não virar, mano. Aí vai ter storm agora. Stop. Stop. A gente tava lado errado aqui. É sempre um ato. Tem um moreno aí. Tem um preto aí. É sempre um ato, mano. Tem muita azul. Essa é a penúltima barra então, né? É a última. Pode ser triple. Tá bom. Não, não é não. Aí deu. Tem que curar aí. Não consigo usar a cura pequena. Não consigo usar a cura pequena. Alguém, alguém... Azul. Matou azul. Já ulta no boss aqui. A gente tem um azul atrás. Vou matar ele e vou ir pro boss. Não, não. É a última barra já. Ah, não. Vai garantir. Santo! Tá! Tem não, tem não. Não tem azul mais. A gente matou tudo. Aqui é jogo do garantido, mano. É isso. Eu gostei. Foi... Foi descansável. Espera aí. Vai clicar agora ou vai esperar um pouquinho? Espera um pouco, que eu dou o Drescent. Aqui tá... Tá de porra. Tá de porra. Mas alguma coisa... Eu acho que não. Vambora. Quem tá clicando aí, corta a mão, hein. Ah, tá podre, mano. Viu? Agora... Agora que é o problema aí, ó. Agora que é o problema. Vai rebufar no boss. Vai juntar todo mundo. O Dosh. O Dosh ou o Lucas? Vai ganhar um dano no começo aí. No primeiro Stomp do boss, cês... Cês dão o Imo. Mas vai ganhar um dano da onde? No começo. Calma, eu falo aí. Em vez de parar... Não, é melhor guardar o Imo. Não, é só vai gastar só um. Só vai gastar um. Ele já escolhe um. E quem vai gastar? Quem? Pronto, o Dosh, o Dosh. Mas falta dano nesse aqui? Não, não. Vai. O Dosh, não é, mano. É pra ganhar dano. Ah, vou. Não vai dar pra graça. Confia, confia. É pra ganhar dano. Quem quiser gastar é com o seu, Lucas. Relaxa. O boss vai virar. Na hora que ele fodar Stomp agora, vocês usam Imo. O Lucas usa, vai. Na hora que ele fodar Stomp. Ó, quando ele levantar as patas. Usa Imo. E continua batendo. Continua, continua batendo. Ganhou um daninho a mais aí. Pode ficar mais tempo batendo no boss. Mordida, mordida. É pequena, Lucas. É pequena, Lucas. E o Dosh. Nossa, vocês viram aí o que é tirar 10% do boss? Vamos tentar revisar só as pequenas, tá, Lucas? Das lotas de emergência. Stomp. Uhum. Tá. Tá, eu vou usar pequena já já. Segura um pouco. Eu tenho um block. Tá. Tiraram 10% do boss desse burst damage. Slope, show up, stoop, strip. Lotei essa cena. Mano, mano. Ué, eu lembro pra cá. Bora jogar essa porra limpo, cara. Não parece que não. Ô, Lucas. Vamos tentar tirar essas relíquicas do boss, tá? Pra não atrapalhar os caras. Lado. Vou botar na face. Vou botar na face. Botar pequena. Pode ser stop, breath, qualquer caralho. Estola a função. Ai, caralho. Você é pequena. Rasenga, Rasenga. Rasenga na frente. É... Eu acho que eu vou largar um... Debuff de defesa nos neve. Ó, ladrão forte aqui na bandeirinha. Tem um continent debuff aqui? Não tá desmontado. Tem que andar. 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 Eu vou sair da frente. Quando ele bater. Batiu, agora sai. Ah, eu vou usar a pequena. Nossa, Deus do céu. A posição dele tá horrível. Deu 80 já. Fica esperto. Aí, ó. Azul. Direito. Tá de perto, galera. Tem nem por que ficar no boss. Ficou de olho no NPC. Doze ou seis. Nossa, mas ele tá literalmente em cima ali. Aqui, vem, 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 vem. É, seis, seis. É, seis. Vou levar um totem aqui. É? É. Tá certo. Eu venho pra casa, ó. 5 e meia. Pra gente se arrumar. Vai pra lá. Tá bom. Amanhã tem noite, né? Tá da frente? Eu peço uma relíquia. É, você tem pequena, Lucas? Eu vou usar pequena. Ah, eu sei sem querer. Mas tá de boa. Tá de boa. Aproveita a ult aqui, ó, galera. Bandeirinha. É que o botão da cura tá junto pra tudo. Guarda a ult pro... 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 Big Dama, hein. Eu vou guardar. Pode dar imortal. É isso. Tá no meio, tá no meio. Eu vou dar uma pequena. Tá faltando o quê? Tô meio no ar, velho. É que... É no meio do ar. Me pega no ar. Mesmo que você pula. Não, não tava no meio, não. Snoopy, você é o que vai fazer o... 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 É eu? Não, você não? Posso fazer primeiro aí. Sei lá, tá aí. Sei lá, tá aí. Sei lá, tá aí. Vai primeiro, Lucas. Beleza. Só me visa aí. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Faixa do boss. É, qualquer lado que entra. Ah, serventes da, ó. Um só, por enquanto. Um só, é. Eu vou morrer... Eu... Eu curo todos os... Sai faixa do boss. Sai, sai. Sai. Não sai do cíbulo do priest. Não sai do cíbulo do priest. Aí, girou, acabou. Vou dar pequena. Sai da frente. Ô, Lothar. Oi. O que que você faz? Vai ser bom. Passa... Passa o mouse. Dois priest pra ver se só foi um metro que morreu. Dois agora, no caso. Dois. Acho que eu vou lá. É... Vai lá já? É dois. Morreu, mano. Vai ou não? Avisa que eu curo antes. Morreu. Morreu três. Vai lá. Cura aí. Cura aí, ele vai. Cura aí, ele é pequena. É branco do lado. Do lado. É, esse daí tá vivo. Esse... Esse daí tá vivo. Só escutam cair. Tá no rabo. O da totem aqui, ó. Do lado do boss. Tá meu na cauda agora. É só subir no quadradinho deles. É. E pronto, né? Só subir na parede, clicar e já era. É. O da pequena. Vai aí. Tá vivo. Ah! Ué! Pronto, foi. Que isso, cara? Que bizarro. Já tá atindo, tá acho? Eu ganhei confuso, velho. Não, é só quando o debuff sumiu, Dosh. Aí sumiu. Sumiu. Eu tô aqui, eu tô aqui. O da pequena. É vermelho. Eu fui, eu fui. Eu fui, eu fui. O Luffy foi. O Luffy foi, relaxa. Fita com o agra dele. Deve tá em mim. Tá no Luffy. Tá em... Seis horas, seis horas. Preciso de geral ficar aí não, gente. Vocês tem que sair daí. É, só eu. Vai patar vocês aí, velho. Usei a grande. Usei a grande. Debuff de defesa no Resp. É... Dei princípio. Tô sem pura grande, ô, Lucas. 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 Tô sem só pequena. A próxima ideia, ô, top ou eu? Stomp. Acho que é mecânica, gente. É mecânica. Pode ser eu, gente. Você já usou? É mecânica. Ah, meio. Todo mundo meio, essa, hein? Junta, 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 junta. Eu dei a pequena. Eu junto e separa, hein? Agora separa, separa. Ah, né? Pode ficar um cara batendo na frente ali. Agora junta de novo. Junta, junta, junta. Junta, junta, junta. Junta, junta, junta. Bem juntinho. A marca preta agora. É marca preta, é marca preta. Espera, corre. Repara. Mano, não podia forrar de bater, não, mano. Deu que pena. O meu tempo saiu. Branco do lado. Sai da cabeça. Do lado. Só dá show. Presta atenção. Não fica na frente. Não fica na frente. Tomp, tomp. Deu stomp. Usa pequena. Tomp de novo. É stomp. Aí ele vai voar, vai pegar a asa. Ele vai pegar a asa. Ele vai dar um stomp fake. Esse primeiro aí é fake. Ah, cuidado no meio. Esse primeiro aí é fake. Aí depois ele vai dar um stomp de novo. Não coitou. Eu dei mortal, eu dei mortal. Usei a cura grande, velho. Tô sem cura grande, Lucas. Servente da... Pô, mas... Ele não tava vendo, não. Já deu tente healer. Já morreu os 5, Priste, velho. Morreu os 5? De aqui, lá rápido. Vai lá, vai lá. Já foi. Já foi, Lothaf. Vai rápido. Cura os Priste. Vai rápido que der. Ai, fudeu. Tá subindo. Mas ai, o Priste na mata. Tô da graça. Tem Storm. Tem que matar a Storm. Mata só. Eu tô sem a graça, tá? Também, tô sem a graça. Vai dar ult voltou, mano. Você vai morrer. Vai... Ô, Snoopy. Entra pelo portal da direita e cura o primeiro Priste lá, por favor. Direita? É. Cabeça. Cabeça. Tá. Eu vou deixar um Totem aqui na cabeça. Não, peraí. Portal da direita é só o primeiro Priste. Gente, debuff de defesa. Debuff de defesa. Tem que tirar. Já tá. Tem que curar o... Tirou, tirou. O do Snoopy ainda não. Tem que curar o... Toma cuidado. Stomp. Ele deu cheque. Sai, sai da frente, sai da frente, sai da frente do boss. Curei. Ah, eu tô sem cura nenhuma, Lucas. Pera, o... O Snoopy voltou, o Snoopy voltou. Ele voltou. Quando o Snoopy chegar, vocês usam um Clinch nele. Tem um Clinch nele. Eu tenho. Já chegou? Eu cheguei já. Gente, a vida do boss. Sai de perto, sai de perto. A vida do boss tem que chegar a 13, hein. Agora fodeu. O Z é pequeno. Fodeu não, calma. Ah, do lado dele. Vê quem tá o agro do bagulho. Deve tá em mim, mano. Deve tá no bicho. Deve tá de perto. Ó, um dash. Tá em você mesmo? Double dash. Calma. Tá em mim, tá em mim. Triple dash. Ele tá apontado pra vocês aí, Lotafa. Ele tá apontado pra aí. Não tá apontado pra aí, Lotafa. Não tá apontado pra aí, não. Vou dar totem aqui, ó. Bandeirinha, aproveita. Tem bastante vida. Aproveita o totem, galera. Mas o Tornado chegando aí, cara. Storm. Storm. Drap, breath, breath, breath. Nossa. Mano, olha pro boss, cara. Tornado aqui, mata. Tem muita gente falando, mano. Tem quatro pessoas falando pra aqui, né. Cabeça, cabeça, cabeça. Fala pra limpar a calma e a calma não tá limpa. Gente, a vida do boss chegando em 15, hein. O mundo já morreu? Ah, tamo ri, breath. Calma, calma. Dá pra apagar. Tem muita vida. Olha as luzes, Lotafa. Olha as luzes. Olha as luzes. Olha as luzes. 3, 4, 5, tá 5, tá 5, tá 5. Toda etapa que ele dá... Dá uma luz, né. Breath, breath, breath. Hoje no peru não tem... Eu tenho só 3 no negocinho lá, tá? Que que eu vou lá? Tu é o próximo. Eu vou agora? Já ou quando? Não, calma. Estomp. Estomp. Provavelmente vai ser a mecânica de novo. Ó, 15% gente. Mata o bicho. Vamos matar, vamos matar. Mata o boss, mata o boss. Vai, 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 vai. Acho que dá, acho que dá. Botei aqui. Só tem 2, Lotafa. Só tem 2, Lotafa. Meu Deus. Só foi. Mas pode, mas pode. Quero levantar? Com a mecânica na hora certa. Pode ir, continua. Agora. Vai, agora o Doshi. Vai jogar. Você vai usar a cura pequena, Doshi. E vai ter que segurar a grande. Calma, calma, calma. Spike, Spike, Spike. Deixa, relaxa. Cabeça, cabeça. Ele deu o perfeito pra vocês. Só mata. Ai, deu o Storm. Não, não. Esquece o Storm. Só mata. Só mata, só mata, só mata. Usa a grande. Usa a grande. Pronto, só mata. Ai, o Storm vai matar vocês, velho. Tô quase com Verdure, hein. Verdure, taquei. Foi. Ah, esse caralho. Caralho. Caralho, mano. Eu tô doendo, cara. Eu tô doendo. Lupa, 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 né. Nervoso do inferno, mano. Puta que pariu. É isso, clã. Nice. Dá ESC. Dá ESC pra não bugar, gente. Dá ESC. Viu a porra do vídeo no YouTube. Galera, tem dano de sobra. Se a próxima vez fazer com calma. Eu fui lá no Storm.